Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e bem feliz. Estamos numa semana diferente. Hoje é quarta-feira e já tivemos tantas emoções, não é mesmo? Dia dos Pais estendido para a segunda com a sua homenagem como aluno do Colégio Adventista e um dia especialmente vivido para você com atividades diferenciadas, mais leves e mais gostosas para o dia do estudante. Eu espero que você tenha gostado bastante, pois fizemos tudo com muito carinho, pensando em você, na sua felicidade e em homenageá-lo por ser esse estudante tão dedicado que você vem sendo. Bom, hoje nós continuaremos a trabalhar na língua portuguesa o aumentativo e o diminutivo das palavras. Semana passada nós vimos nas atividades anteriores que a nossa portila trabalha o grau das palavras, o grau normal, como a palavra cachorro normal. No grau diminutivo, cachorrinho, que dá aquele ar de carinho e também que usamos a letrinha N com H. Isso faz toda a diferença nessa palavra. Agora, poderíamos também falar cachorrão, que usaríamos ali o R dobrado, um som bem forte, assim. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o aumentativo e o diminutivo. Profe, mas a aula de português tem tudo isso? Sim, tem várias situações interessantes que você precisa se apropriar para escrever melhor, para saber brincar com as palavras e ser muito feliz e não ter insegurança na hora de praticar tanto a leitura quanto a escrita da língua portuguesa. No grau aumentativo, quando se fala em aumentar, já sabe que cresce, que é maior. Chamamos de aumentativo a forma como nós nomeamos, como nós damos nomes às coisas, colocando-as bem maior do que são através do exagero. Já viram aquela frase que as pessoas dizem assim? Ai, como você gosta de aumentar as coisas. Então, sua mente vive ali no aumentativo. Nossa, eu pesquei um peixinho. Não, eu pesquei um peixão. Não foi um peixinho qualquer, foi um peixão. Então, a gente aumenta. Quando um peixe é grande, dizemos que ele é um peixão. E olha só que peixão. No aumentativo, vamos ver aqui alguns exemplos. No grau normal, amigo. Aumentativo, amigão. Grau normal, barulho. Aumentando, barulhão. Porta, portão. Problema. Problemão. E que problema? É um problemão bem grande mesmo. E sala. Como seria? Salão. Veja que saiu do grau normal para o grau aumentativo. Falando-se da mesma coisa. É a mesma palavra, só que aumentada. Exagerada. E aqui nós temos também outros exemplos. Do normal. Boca. Bocarra. Bocarra. Ao invés de bocão, bocarra. Casa. Casarão. Fogo. Fogaréu. Prof. Tem um fogão ali. Um fogão é um eletrodoméstico que a gente usa em casa para cozinhar. O aumentativo de fogo é fogaréu. Fogão, fornalha. Muro, muralha. Ao invés de murão, muralha. E assim nós crescemos. Essa atividade você irá copiar no seu caderno de português. É um exercício bem simples, proposto para que você pratique a escrita das palavras no aumentativo. E logo mais teremos uma outra questão exercitando ali o diminutivo das palavras. Passe as palavras abaixo para o aumentativo. Lembrando que cada X desse representa pular uma linha, como nós fazíamos em sala de aula. Escrevemos o cabeçalho, pulamos uma linha. Escrevemos o enunciado da questão, aqui um, pulamos uma linha para que não fique tudo grudadinho, tudo coladinho e com difícil visibilidade para a profe e também para você e para a família. Então você vai copiar, obedecendo essa organização e escrever. Dente, corda e aí do lado você vai preencher. Como seria no aumentativo? Dentão, corda, cordão, dedo, dedão. Como que vai ficar cada palavrinha dessa? Faça essa atividade e vamos pará-la do Zoom. Lá nós iremos tirar todas as dúvidas que nós temos. Vamos, então, falar um pouquinho também dos diminutivos. Porque o diminutivo, ele é totalmente o contrário do aumentativo. Se o aumentativo é exagerado, o diminutivo, ele é sucinto. Ele gosta das coisas minimizadas, menor, pequena. Chamamos de diminutivo a forma como nomeamos as coisas, colocando-as bem menor do que são. Dando um ar de delicadeza, coisinha muito pequena. Ai, que coisinha mais linda! A gente está diminuindo. É um ar de delicadeza e de diminuição. Quando um sapato é pequeno, dizemos que é um sapatinho. Aqui também tem alguns exemplos de palavras no seu grau normal e no seu grau diminutivo. Por exemplo, a palavra nariz, narizinho. Letra, letrinha. Cão, cãozinho. Olha a presença do NH o tempo todo nos diminutivos. Peixe, peixinho. Caixa, caixinha. Vamos ver que acrescentamos, nesse caso, os sufixos. Ínho e ínha. Esse conjunto aqui de letras, chamamos de sufixos. Ínho e ínha. Nós temos também aqui outros exemplos nos diminutivos. Nariz, narizinho. Letra, letrinha. Cão, cãozinho. Peixe, peixinho. Caixa, caixinha. E acrescentamos, como a profe disse anteriormente, o sufixo. Ínho e ínha. Estamos repetindo aqui a informação. E a segunda questão da sua atividade no caderno, na sequência, pulando duas linhas daquela questão um. Sobre o aumentativo, você irá escrever aqui, copiar o anunciado, passa as palavras abaixo para o diminutivo. E você, então, vai colocar o diminutivo de cadeira, estrela, caneta, copo, muro, amigo, folha e festa. Faça tudo com muito carinho. Lembre-se do que nós estudamos. E dê o seu melhor. Se quiser tirar dúvidas, estaremos lá na aula do Zoom, tirando dúvidas dessas questões com você. No mais, a própria desejo uma boa aula para você, uma boa atividade. Que Deus continue te abençoando bastante. E te mantenha firme no propósito de estudar e vencer todas as dificuldades que possam haver até o final do ano. Um beijo. E com Deus. E com Deus.